Um alerta, inclusive, sobre a importância de prevenção de acidentes de trabalho. O Ministério Público do Trabalho deu início a uma campanha para chamar a atenção sobre o assunto. A repórter Lorena Dias está lá na sede do Ministério Público do Trabalho e tem os detalhes da iniciativa. Lorena, a campanha faz parte do Abril Verde, né? Explica pra gente. Isso mesmo, Larissa. A gente está no Abril Verde, que chama a atenção aí para os acidentes de trabalho. E eu conversava aqui com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Rosângela Lacerda, e ela me explicando. Lorena, as doenças ocupacionais, as doenças provocadas ali no ambiente de trabalho estão inclusas aí nesse acidente. Eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho sobre isso. Bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos que nos assistem, todos e todas. As doenças ocupacionais, elas são equiparadas por lei aos acidentes de trabalho. Tanto assim que a nossa coordenadoria nacional do MPT, ela traz um lima esse ano para o Abril Verde, que é justamente adoecimento também é acidente. Exatamente para conscientizar as pessoas de que esse adoecimento, embora ele ocorra a longo prazo, ele também traz danos à saúde daquele trabalhador e pode vir ao óbito também, assim como os demais infortunios. Luizé, e com relação aos acidentes, a gente sabe que o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação que é muito importante, que é no papel da investigação. Explica para a gente como é que é feito esse trabalho, especialmente agora, nesse período de campanha do Abril Verde. Então, a gente tem um papel repressivo, que é quando os acidentes já aconteceram, e também um papel preventivo. Por exemplo, a campanha Abril Verde é um papel preventivo para conscientizar, tanto empregadores quanto os trabalhadores, da necessidade de cumprimento das normas regulamentadoras do meio ambiente. Porque são essas normas que vão salvar vidas, que vão garantir a saúde e a integridade física desses trabalhadores. Então, essa é a nossa parte preventiva. Mas na parte repressiva, todas as vezes que a gente recebe denúncias, a gente faz investigações a respeito dessas denúncias. Essas denúncias podem ser feitas, inclusive, pela internet. O nosso portal, ele recebe essas denúncias e as pessoas podem ou não se identificar. Então, tem esse facilitador. Ok. Muito obrigada pelas informações. E fica aí a conscientização, a importância de falar sobre esse assunto, não só no mês de abril, mas o ano todo. É com você aí do estúdio. E fica aí do estúdio.